Quero elevar o nível dos seus desenhos e aprender técnicas profissionais para desenhar e pintar seus personagens favoritos? Nos meus cursos de desenho e pintura eu vou te ensinar do zero tudo que você precisa saber para se tornar um desenhista completo. Acesse o primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e saiba mais. Fala aí galerinha beleza bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte Lucas e hoje é dia da gente aprender a desenhar passo a passo o tobe e aí atendendo a vários pedidos aí dos inscritos falando que quer que eu uso o lápis de cor então hoje a partir de hoje a gente volta a utilizar lápis de cor então bora para o vídeo. Bom galerinha bora então iniciar aqui vou começar fazendo um traço bom galerinha bora então iniciar aqui vou começar fazendo um traço aqui na horizontal vou estar começando depois fazer um traço na vertical ou se eu falei errado aí porque eu sempre confundo essas duas linhas bom a gente vai fazer só esses dois traços aqui para gente fazer o nosso desenho tá bom então a partir dele a gente já consegue fazer todo o nosso desenho para fazer aqui eu vou começar é por essa parte aqui da máscara dele então eu vou fazer aqui toda essa parte dessa máscara lembrando que ela vai estar quebrada então ela não tá em um formato 100% certinho tá bom bom ela vai vir até aqui em cima é basicamente pessoal se eu fosse finalizar aqui ó ó viraria quase que um ovo né realmente o formato de um ovo e aí eu vou fazer aqui para baixo olha o detalhe é mais que tá vendo aleatório eu não fiz aqui tudo certinho então a gente vai fazer depois um contorno breve ao redor finalizar desses traços que a gente fez aqui que a parte dela tá quebrada então por isso não precisa de ser tão certinho depois a gente faz aqui aquele detalhe que ela tem tipo de uma espiral né na máscara com linhas aqui eu vou fazer olha como se fosse um rachado e aqui também ó como se ela tivesse rachado aqui também bom é agora o que a gente vai fazer aqui vamos fazer o rosto dele e aí depois a gente faz o cabelo e o restante dela é eu vou fazer aqui um traço ó que ele vai tá com uma faixa amarrada aqui na testa dele a gente faz esse traço aqui e o olho vai ficar aqui embaixo para fazer o olho a gente começa pela sobrancelha vamos fazer ela aqui ó pessoal lembrando se você quer aprender a desenhar o nosso curso vai te ensinar do jeito certo a fazer os seus desenhos aí primeiro link da descrição beleza fazendo aqui um traço embaixo da sobrancelha e aí agora a gente vai fazer o olho olha que fácil a gente vai fazer um traço aqui olha fez um traço tá vendo puxa ele seguindo mais ou menos esse sentido aqui ó para para baixo e aí aqui também ó a gente faz um traço mais grosso e aí é só finalizar aqui com um traço embaixo ó beleza e aí é só fazer o olho aqui mesmo em si a bolinha vamos fazer o sharingan aqui então a gente vai fazer uma bolinha e mais duas aqui não vai mostrar as três bolinhas do sharingan aqui não só duas beleza bom bora fazer o cabelo então vou começar com essa mexinha aqui que vai tá solta separada das outras e agora a gente vai fazer aqui todo o cabelo aqui para cima vou fazer até rapidinho é não é uma parte aleatória porque o cabelo dele ele tem um volume tem uma proporção bom fez isso a gente vai fazer agora aqui essa faixa que eu falei para vocês que tá aqui na cabeça dele bom agora ele não vai ter fazer a orelha ó então a gente vai fazer essas duas partes aqui na lateral ó que tá tampando a orelha dele e é isso agora é só a gente finalizar o desenho ó pescoço aqui aqui desse lado agora um pedacinho pedacinho da blusa dele ó que vai aparecer eu vou fazer aqui olha pessoal é aquelas nuvens da Akatsuki tá bom então é só para fazer um detalhe no nosso desenho então a gente faz aqui é agora o contorno e ela se forma por completo ó eu vou fazer aqui ao redor dele um efeito também ó então a gente vai fazer como se fosse esse meio que circular também tá vendo ó vou fazer aqui circulando tudo e aí eu vou fazer aqui como se fosse um efeito de raio bom então finalizamos aqui e é isso pessoal agora a gente já pode contornar o nosso desenho eu vou aqui pegar a borracha para desmanchar só essas pequenas partes aqui ó que vai ficar sem nada tá bom é isso bom então bora aí começar a finalizar o nosso desenho e é isso aí galerinha quase finalizando aqui o nosso contorno só passando aqui para lembrar que a gente tem um curso focado totalmente na sua arte final que é contornar colorir o seu desenho bom a gente já começou aqui a fazer eu comecei pelo fundo então eu vim aqui com um roxo e um rosa bem escuro então eu vim fazendo aqui algum efeito e automaticamente eu já vim fazendo um círculo ao redor do nosso personagem então a gente começou aqui fazendo alguns pontos mais escuros e fazendo um degradê e finalizando com esse rosa escuro para finalizar literalmente essa parte do fundo beleza e eu já vou colorir aqui agora então pessoal a nuvem aqui a gente vai colorir ela só de vermelho a gente não vai fazer sombra e nada não é só colorir ela de vermelho já aproveitei fiz um degradê ali com cinza e vermelho nessa parte da roupa e a parte da máscara dele eu peguei um marrom bem clarinho e comecei a fazer umas sombras tá vendo e aí que que eu fiz aqui peguei agora um laranja um pouquinho mais claro e finalizei todo o restante da da máscara com esse laranja é claro depois eu vou pegar aqui né a borracha é fazer uns detalhes aqui de brilho que é apagando onde eu colori e aí ficou esse efeito bem legal aí no na máscara tá vendo e a a parte da pele pessoal foi ali um marrom e um rosa claro da faber e aí agora é só a gente finalizar aqui a parte de baixo com cinza e um tom de azul bem escuro tá vendo esse aqui é um azul querendo ficar preto tá vendo então ele é um azul super escuro a gente fez aqui essa parte de baixo já a parte do cabelo eu vou fazer a mesma coisa eu vou pegar um preto pessoal o meu preto que eu tô utilizando é o preto da eco lápis pessoal eu realmente não indico o preto todos os outros lápis é maravilhoso mas o preto preto pessoal ele é muito ruim ele fica com um pouco de pigmentação no papel sabe mas é isso esse daí foi o nosso resultado espero que você tenha gostado e deixe nos comentários se você quer ver eu fazendo mais vídeos utilizando aí lápis de cor beleza então é isso e até o nosso próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto